E aí galera, eu sou o Pedro Filho e no vídeo de hoje eu vou fazer uma resolução ao contrário. Eu vou pegar um cubo resolvido e vou deixar igual o cubo embaralhado. Se você quiser me fazer igual eu tô fazendo, vamos precisar de dois cubos e o embaralhamento vai tá aqui na descrição, então você faz um pra ficar igual a esse e tenta chegar desse aqui resolvido até o embaralhado. Vamos lá então? Eu vou começar aqui a resolver, eu vou falando o que eu tô fazendo, não vou acelerar, nem cortar o áudio, de colocar a música não, eu vou falando o que eu tô fazendo pra se alguém quiser fazer em casa, conseguir fazer. E antes eu vou pedir pra vocês deixar o gostei, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo com seus amigos. Vamos lá então? Vou começar aqui fazendo a cruz. A cruz aqui no laranja é a peça branca com vermelho. Então eu vou colocar aqui, no laranja é a branca com vermelho. Então já tem uma peça da cruz. A segunda, aqui no azul, é azul com vermelho, com vermelho pra baixo. Então, assim. A terceira, no vermelho, é branco com verde, ao contrário. Então, branco com verde tá aqui, eu vou colocar ele assim e aqui. Pronto. E a última aqui é amarelo com laranja, que está aqui. Eu vou colocar ele aqui, ao contrário assim e pronto. Não sei se deu pra entender muito, mas eu vou mostrar aqui, ó. Aqui essas duas estão certas, aqui em cima também. Aqui. A gente, aqui eu coloquei o contrário. Vamos lá. Pronto. Aqui também tá batendo. Aqui também, verde, branco e vermelho. E aqui também. Vermelho, azul e azul. Agora eu vou colocar os cantos. Não vou fazer F2L porque é muito arriscado, verde e tudo isso aqui, né. Ó, o primeiro. Esse aqui. Ó, ele tem que ser. Tem que ser verde, vermelho e amarelo com o verde pra baixo. Então, vou procurar essa peça. Aqui, ó. Verde, vermelho e amarelo. E tem que ser entre o branco com o vermelho e amarelo com laranja. Então, eu vou tirar ele aqui. Tem que colocar ele aqui com o verde pra baixo. Então, tá aqui com o verde pra baixo. Pode ver que aqui já tá certo. Esse bloquinho aqui, ó. Já tá igual. E aqui também. No canto. O segundo, que é esse aqui. Também é com o verde pra baixo. Só que esse aqui é verde, vermelho e branco. Então, vou colocar aqui o verde, vermelho e branco. Ele tá aqui. Verde, vermelho e branco. Eu vou tirar. E colocar ele aqui. Agora, pode ver que aqui, ó. Esse bloco aqui já tá certo. Já tá batendo com esse. Tirando essas três peças aqui. Agora, eu vou colocar essa peça aqui. Que, por conta disso, já tá a mesma peça que tá aqui. Então, eu vou só girar ela. Pronto. Vai ficar assim. E essa última peça. Essa última peça. Amarelo, vermelho e azul. Ela tá aqui. Então, eu vou colocar. É com o amarelo pra baixo. Aqui no caso, fica assim, né. Amarelo aqui tá pra cima. Então, eu vou fazer igual tá lá. Pra cima, né. Pronto. O branco já tá certo. Agora, eu vou fazer aqui, esses meios aqui. Vamos lá. O primeiro. Vou fazer esse aqui. Entre o azul e o laranja. É o... É o amarelo no laranja. E o verde no azul. Essa peça tá aqui. Aqui. Eu vou tirar ela daqui. E colocar aqui. Não, não é essa aqui. Falei errado. É essa daqui. Colocar ela do jeito que ela entra. O jeito que ela tem que ir. Igual o método 3x3. Eu não fiz mais rápido, porque... Isso aqui é básico, né. Só tô mostrando as etapas que tem que fazer. Coloquei aqui a segunda. A peça certa, só que invertida. A peça certa tá aqui. Colocar invertida. Beleza. Próxima. Também a peça certa, só que invertida. E a última. Agora sim é essa aqui. Que eu ia colocar. Pronto. Agora as duas primeiras camadas já estão certas. Aqui você pode ver que tá certa. As duas primeiras aqui. Aqui também. Aqui também. Foca. E aqui também. E aqui também tá certa, porque eu já fiz antes. Agora a parte mais difícil dessa resolução aqui, que vai ser a parte de cima. Eu vou fazer de um jeito diferente. Eu vou nomear as peças. Colocar um número pra cada um. Vamos fazer primeiro os meios. Primeiro esse aqui. É o branco com azul. O branco com azul aqui já tá pra cima. Então tá certo. Próxima peça. Azul com amarelo. Azul com laranja. Aqui o azul com laranja. Também tá certo. Próxima. Vermelho com amarelo. Aqui tá o contrário. Tá. Tem que orientar ela. E laranja com branco. Também tá desorientada. Então tem que orientar essa e essa. Vou fazer um movimento. Que é o mesmo do 3x3. Agora elas estão certas. Ó. Essa aqui tá certa. Essa aqui tá certa. Essa aqui tá certa. E a última é essa aqui. Também tá certa. Agora eu vou arrumar os cantos. Esse aqui já tá aqui. Tem que virar assim. Esse aqui também tá na posição. Esse aqui tá na posição certa. Esse aqui. Esse aqui. Tem que orientar assim. E esse aqui. Esse aqui. Tem que orientar assim. Então. Assim. Assim. E. Assim. Ou seja. É o sunio na esquerda. Vou fazer aqui o sunio na esquerda. E agora como você pode ver. Ou não. Eu fiz errado. Você tem que vir pra cá. Não. Tá certo. Era o sunio na direita mesmo. Tô loucão aqui. É. Agora tá certo. Essa aqui. Tá certa. Tô colocando. Nossa. Tô colocando muito. Muito pra lado. Essa aqui tá certa. Essa daqui. Tá errada. Essa daqui. Também tá errada. É. Fiz errado. Não. Tô errando aqui. Mas é normal. Tá. É difícil. Esse aqui tem que vir pra cá. Tá. Tá difícil aqui. É difícil. É difícil. Esse tem que vir pra cá. Essa. Tem que vir pra cá. Pra cá. Pra cá. Tô pensando. Tô colocando. Opa. Tremei aqui. Então é esse aqui. Agora tá certo. Vamos ver. Essa aqui tá certa. Essa daqui tá certa. Essa daqui também tá certa. Tá. Aí. Agora dá pra ver. E essa aqui tá certa. Agora tá certo. Tá. Então os cantos já tão na orientação certa. E os meios também. Agora é só trocar. Eu vou ter como base. Essa daqui. Essa daqui. Essa aqui pra mim vai ser a certa. E pra mim um canto. Vamos ver qual que tá certo aqui. Vou ver se tem algum canto certo. Vamos ver. Esse aqui. Não tá certo. Esse aqui. Também não tá certo. Esse aqui também não tá certo. Tem que colocar todas uma pro lado. Ou seja. Tem que ficar assim. Acho que assim agora tá certo. Isso aqui ó. Tô vendo os cantos. Cantos em relação aos centros. Esse aqui também tá certo. Laranja e verde. Esse aqui. Esse canto aqui também tá certo. Vermelho. Não dá pra ver muito bem. Mas. Colocar assim ó. A luz tá vindo de lá. Tá vindo assim a luz. E esse aqui também. Tão todos os cantos. Devidamente. Colocados. Agora é só fazer a troca né. Esse tem que vir pra cá. Esse pra cá. Esse pra cá. Esse pra cá. Esse é meio tenso. Primeiro eu vou fazer um. Um minervo aqui. Pronto. Agora esse aqui tá no lugar certo. Pode ver que esse lado aqui já ficou certo. Agora esse aqui tem que vir. Tem que trocar. Esse tem que vir pra cá. Esse pra cá. E esse pra frente. Tá certo. É. Acabou. Tem que encher. Você pode ver que todos os lados estão certos. Estão batendo as cores. É isso. Esse foi o vídeo. Se vocês gostaram. Não se esqueça. Gostei. Inscrever no canal. Compartilhar com os amigos. E é isso. O próximo vídeo vai ser o tutorial do. Não. Não tem mais tutorial pra fazer né. Agora que eu lembrei. Que o último vídeo já foi o tutorial do. Do Gear 2x2. Então é isso. O próximo vídeo eu vou ver o que eu vou fazer. Acho que eu vou fazer uma resolução do Mirror. Ou resolver o Mini Cube. Pra ver quanto tempo eu consigo fazer. Provavelmente vai ser a resolução do Mini Cube. E é isso. Então. Vou ficar por aqui. E tchau. 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 Tchau.